Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje tenho aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin, cara, aquela skin que vocês já tão ligado, que todo mundo gosta muito. Fazia um bom tempinho aí que ele não voltava e agora voltou. A skin que eu vou estar mostrando pra vocês é o Peixoto, cara. Essa skin aqui, muito da hora, tradicional demais aí do jogo, é um símbolo do jogo, todo mundo gosta muito dele. Ele não vem sempre na loja, é uma skin aí que demora um pouco pra aparecer, mas quando aparece todo mundo gosta muito, todo mundo compra ele. Eu já gravei aí um vídeo dele, mas eu acho bem interessante estar atualizando, então é isso aqui, eu vou estar mostrando a skin aqui pra vocês. Uma coisa que eu não vou mostrar porque eu não acho necessário e no vídeo antigo dele eu mostrei e não mudou nada de lá pra agora, é a mochilinha dele, cara. Eu acho essa mochilinha muito feia, não curto o estilo dela, então não sei, cara, não acho necessário estar mostrando. Os combos com ela são muito ruins, ela não é legal em game, então eu vou estar mostrando aqui a skin que é o foco, é o que todos gostam. Vou mostrar pra vocês os estilos, vou mostrar pra vocês combos, então eu acho que isso vale bastante a pena. E é isso aqui, cara, é uma skin aí de 1.200 V-Bucks com 3 estilos, que vale muito, muito, já já vou mostrar aí pra vocês. E tem também aqui os outros itens do conjunto, hoje a gente recebeu aqui a nova picareta, peixes frescos. Cara, essa picareta é muito louca, pena que eu tô só com 500 V-Bucks, infelizmente eu não vou poder comprar, mas uma próxima vez aí eu compro, espero que ela não demore pra voltar e deve combinar com muita coisa também, principalmente com o Peixoto de Aluguel, acho que vai ficar muito boa com ele. E aí aqui voltaram os outros itens padrão aí do conjunto do Peixoto que todos vocês conhecem. E é isso aqui, cara, essa é a loja de hoje, não tem muita coisa interessante, mais uma vez o Zero voltou aqui, sempre acho muito interessante quando essa skin vem pra loja. Enfim, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código Marcondes e você me ajuda bastante usando ele. E a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é basicamente isso, manos, já equipei aqui o Peixoto, deixa eu mostrar pra vocês os estilos dele. Esse aqui é o estilo padrão, normal, todo mundo conhece, perfeito, muito bom. Tem também o estilo pirata, na minha opinião é o estilo mais bonito dele, é o estilo que eu mais curto. E por último tem aqui o estilo VR, que também é muito bonito, mas esse daqui eu não sou muito chegado em usar. Tem também o da World Cup, mas esse aqui infelizmente não volta pra loja, não tá na loja, então não é necessário falar ou mostrar ele. Mas aqui esses são todos os estilos do Peixoto. E tem a mochilinha lá, a mochilinha não tem estilo nenhum, então eu não equipei ela, também não vou mostrar, como eu disse, não tem muita necessidade. Tanto a mochila, a picareta e outros detalhes assim, eu mostrei lá no vídeo antigo do Peixoto, e isso não mudou muito, cara. É a mesma coisa, então não acho necessário tá mostrando. Picareta aqui com ele, eu vou tá usando a própria dele, como eu disse, mas cara, tem muitas opções, eu deixei pra separar aqui com vocês, então bora escolher aqui algumas. Mas tem muita coisa que fica muito bom, eu vou separar principalmente aqui pro estilo padrão dele, mas também dá pra usar aí nos outros. Eu vou selecionar aqui algumas pros outros, mas o foco é no estilo padrão, porque é um dos mais legais, cara. Como eu disse, eu gosto bastante do pirata, mas o padrão é o Peixoto, cara, é um dos mais legais, então acho que vale muito a pena mostrar coisas com ele, separar coisas aí pra ele. Então deixa eu ver o que mais aqui, se não tem muita coisa a mais, mas cara, é um skin que como eu disse, todo mundo gosta muito quando vem pra loja, todo mundo fica muito feliz, todo mundo tava esperando demais ele. Então esses aqui são os combos de picaretas, todas vão encaixar muito bem aí com qualquer um dos estilos dele. Bem legal, cara, dá pra combar muito bem, muito de boa. Envelopamentos, em primeiro lugar eu coloquei aqui o próprio envelopamento dele, muito bom, perfeito. Coloquei também o madeira flutuante pra combar com o estilo pirata e por último o escorregadio pra combar com o estilo VR. Todos esses daqui ficam perfeitamente bons e são as melhores opções aí pra usar com ele disparado. E num todo é basicamente isso aqui, manos, não tem muito mais o que enrolar. Vou puxar lá pra gente ver ele em game e... já volto. Pronto, manos, cheguei aqui, essa é a skin em game. Cara, não tem muito o que falar, é o Peixoto, todos conhecem, todos sabem como ele é. É aquela skin ícone do jogo que todo mundo fala, todo mundo conhece. Difícil alguém jogar Fortnite e não conhecer ele. É isso aqui, cara, é muito legal, ele tem esse estilo extremamente diferenciado. Não é lá das skins mais tryhard, mais discreta, mas sério, é muito da hora, é muito bom de se jogar. É tudo muito legal nele, cara. Tem várias variações dele no jogo e todas são muito bonitas, todas são muito da hora. E essa daqui é a versão padrão, é o Peixoto aí original, primeiro a ser lançado, que todo mundo conhece e gosta. Quanto a movimentação aqui na roupa dele, não tem muita coisa, no máximo são ali essas orelhas do chapéu dele. Mas tirando isso, não tem muita coisa que se movimenta. E é basicamente isso aqui, cara. Como eu disse, eu não vou mostrar a mochila porque eu não acho necessário, não é uma mochila bonita. Não é uma mochila assim que eu vejo o pessoal dizer que gosta, que eu vejo o pessoal usar. O maior foco aqui é o Peixoto, é o que todos querem ver, é o que todos estavam esperando. E aqui a picareta também bem legal, a picareta original dele. Eu gosto bastante dessa água que ela solta, tem um efeito bem diferenciado, um efeito bem da hora. Bora dar uma olhada aqui na visibilidade dele. Então essa é a skin mirando em pé. Cara, é de boa, mas a cabeça dele tampa bastante, a cabeça dele vai te atrapalhar bastante. Então nesse ponto ele perde alguns pontos, mas é de boa, cara. Dá pra jogar, é uma skin aí muito boa, muito da hora. E essa aqui é a visibilidade com a 12 também. Agora a visibilidade abaixada aqui, bem de boa. Ele é bem magrinho, não vejo problemas assim no corpo dele. O problema, como eu disse, tá na cabeça, é o que mais tampa a sua visão. Mas enfim, tem uma visão ali de média pra boa, não acho que vai ter muito problema com isso. E aqui o envelopamento dele bem legal, os outros que eu coloquei ali são pros outros estilos. Então tá aqui, cara, bem da hora, encaixa perfeitamente nas cores da skin. Bora dar uma olhada na movimentação. Como eu disse pra vocês, não tem muita coisa que se movimenta, mas é sempre bem legal mostrar. Então bora lá daquele jeito. Antes, olha essa cena épica, cara. Cara, olha isso, que cena épica. Não tem como. Muito bom, então bora lá pra aquela movimentação péssima que vocês estão acostumados. Então é isso aqui, manos. Essa é a movimentação da skin. Como eu disse pra vocês, ele tem uma movimentação bem simples, bem de boa, nada demais. Movimentação até que não foi tão ruim, cara. Construí ali só uma vez na minha cabeça, mas tá bom, não foi tão ruim assim. Enfim, é basicamente isso aqui, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Esse é o Peixoto padrão que todo mundo conhece, todo mundo tá acostumado. Eu vou só mudar o estilo dele rapidão pra gente dar uma olhada. E pronto, manos. Esse aqui é o segundo estilo, o estilo de pirata. Cara, tirando ali essas coisas que ele tem ali na cara, eu não sei o nome disso. Essas escamas, sei lá. É a única coisa assim no corpo dele que realmente muda, que realmente adiciona com o estilo. De resto, ele só tá ali com outra roupa, com outro chapéu. É como se fosse uma outra pintura por cima. Mas cara, na minha opinião, é o estilo mais legal do Peixoto. É o estilo que eu mais gosto. Eu sempre achei o mais bonito. Tirando das outras skins, por exemplo, de aluguel, pra mim é a melhor versão do Peixoto. Mas no caso dos estilos dele aqui, o mais bonito é esse aqui. É o que eu acho que fica com os detalhes mais legais, mais diferentes. E eu coloquei aqui também a 12 pra mostrar pra vocês o envelopamento. Como eu disse, esse aqui é o melhor envelopamento disparado com ele. É o que eu mais curto. É o que eu acho que mais se encaixa na skin. E é basicamente isso aqui, cara. Esse é o segundo estilo. Não tem muito mais o que enrolar. Vou colocar agora o último, o estilo VR, pra gente dar uma olhada. E pronto, manos. Esse aqui é o último estilo dele, o estilo VR. Na minha opinião, é um dos piores estilos do Peixoto. Eu acho que ele fica com uma cor muito legal ali na pele dele. A roupa dele também fica muito da hora, assim, nesse estilo todo preto. Mas esse óculos que ele usa, cara, é complicado. O Peixoto, ele já tem a cabeça gigante, como eu disse pra vocês. E olha o tamanho que isso aqui fica, cara. Na minha opinião, é muito ruim pra jogar. Não vale a pena. Como eu disse, tem vários outros estilos bem legais dele aí. Não tem por que usar esse. Eu só acho muito legal pela cor dele. Ele fica um pouco mais discreto ali, com toda a roupa preta. E esses braços dele, roxo, fica muito bonito. Mas esse VR, na minha opinião, não é legal. Estraga, tira total ali a graça da skin. E esse aqui é um envelopamento também. É um envelopamento feito pra ele. Então, não tem como ficar feio. Muito bonito, muito bom. E no todo, é basicamente isso aqui, manos. Não tem muito mais o que enrolar. Mostrei tudo direitinho pra vocês. Movimentação é exatamente a mesma. Como eu disse, ele só tá ali com a roupa numa outra cor. Nesse caso, ele coloca esse óculos. Mas tirando isso, ele tá ali com a mesma roupa numa outra cor. Então, é basicamente isso. Eu vou puxar lá pro lobby pra gente ver os combos com ele. E... já volto. Pronto, manos. Voltei aqui agora. Bora pros combos. Já separei tudo direitinho. Infelizmente, eu vou ter que limitar alguns itens aqui. Porque, cara, são três estilos. Se eu colocar um monte de coisa pra combar, o vídeo vai ficar gigante. Então, eu separei aqui os itens assim que eu mais gosto. Que se encaixam na skin. Que, na minha opinião, ficam mais bonitos assim com ele. Então, bora lá. E eu vou fazer isso em todos os outros estilos. Então, esses daqui foram os combos pro estilo padrão. Começando pelas asas do anjo congelado. Acho que fica muito bonito. Isso serve também pra todos os outros itens congelados. Eu coloco aqui a asa. Porque, na minha opinião, é a mais bonita. É a que mais se encaixa. Barbatana do Senhor Modiscadinha, na minha opinião, é uma das melhores mochilas pra se usar com ele disparado. Fica muito legal, tanto pelo estilo quanto pela cor. Laço da líder da equipe de abraço. Como vocês sabem, não pode faltar. E fica bem bonito com ele também. Da Marvel, eu coloquei aqui a mochilinha da Dominó. Porque, cara, tem exatamente a mesma cor da roupa dele. Então, dá pra combar aí numa boa. Escudo do Cobalto também fica perfeito. Tem um estilo um pouco mais tecnológico. Mas encaixa muito bem ali nas cores da skin. Cristal de Neve, eu acho que é uma ótima opção de combo também. E, cara, foi uma mochila grátis. Então, todo mundo tem. Vale muito a pena mostrar. Espada Nevada da Atacante Nevada também fica muito legal com ele. Tem um azul um pouquinho mais escuro e metálico. Mas, cara, fica muito boa. Dá pra usar aí perfeito sem problema algum. E serve também pro Shuriken. Eu coloquei a espadinha porque é a que eu mais curto. Estrela Brilhante da Astra, perfeito também. Encaixa demais aqui na cor da roupa dele. Então, fica muito bom, muito bonito. Proteção Pisciana, o Escudo do Ursão. Também acho que encaixa muito bem tanto a cor quanto o peixe aqui. Eu acho que combina bastante aí com ele. Da Sericone, eu coloquei aqui a mochilinha do Ninja porque eu acho que fica perfeito na cor também. E é uma mochila que tá aí na loja. Todo mundo tá comprando. Então, vale a pena mostrar. A própria mochila dele, a Bolsa Salina, bem legal. Como eu disse pra vocês, é uma mochila que eu acho um pouco estranha. Atrapalha na jogabilidade. Não tem um estilo legal e não tem muitas opções de combo. Então, na minha opinião, é bem irrelevante. Colônia Espectral também, obviamente, não poderia faltar. É outra ótima opção de combo aí com ele. Também serve pra asa. Eu mostrei essa daqui porque é a que eu mais curti. E, por último, eu coloquei aqui as outras duas mochilinhas do Peixoto, o Comando Coral. Olha só, bem legal. Do Peixoto de Batalha. E o Destruidor Dorsal do Peixoto Agente. Que também fica muito bonita, cara. Não tem muito, assim, o estilo da skin. Ele tem muito preto e a skin não tem nada em preto. Mas pelo peixinho aqui dentro fica bem legal. Então, é isso aqui, mano. Esses foram os combos. Eu vou colocar só o primeiro lugar. E no meu primeiro lugar, eu coloco a Barbatana. Porque, cara, pra mim é a melhor, é a que eu mais curto. Eu acho que encaixa demais num todo no estilo da skin. E é isso aqui, manos. Esses foram os combos com o primeiro estilo. Eu vou separar agora aqui os combos pro estilo pirata. E já volto. Pronto, manos. Voltei aqui. Já separei os combos pro segundo estilo dele, o estilo pirata. Também tem várias coisas que ficam muito boas. Então, esses foram os combos. Começando pela Katana do Lupino. Eu acho que encaixa perfeitamente bem em toda a cor aqui da roupa da skin. Fica muito discreto, muito legal. Asas sombrias da devastação também fica muito bom. Não tem lá o mesmo tom de azul aqui que ele. Ele tem um azul um pouquinho mais claro. E a asa é bem escura. Mas, de qualquer forma, fica muito bonito. Encaixa muito bem nas costas da skin. Mais uma vez aqui, o laço bem legal. Combinou bastante. Eu até prefiro mais nesse estilo. Mochila roio da Maya também combina perfeitamente com a cor da roupa dele. O único problema é o tamanho, cara. Eu acho que fica muito gigantão. Então, não. Essa daqui eu não usaria. Motim do pirata, cara. Essa daqui, pra mim, é a melhor mochila disparado com esse estilo. Sério. Fica muito linda. Encaixa perfeitamente aqui em tudo. Então, é a que eu, com certeza, usaria e sempre usei com ele. Coloquei também a perseguição da skin masculina do Salve o Mundo. Também fica muito bom. Todas as cores aqui combinam muito bem com ele. Bolsa de arma da Sofia. Bem legalzinho. Não tem lá a mesma cor. Mas, fica bem legal. Combina aí bem de boa com ele também. Hora do rango do Dogo. Gostei demais. Combina bastante ele num todo. É uma mochilinha bem discreta. Bem simples. Girassol do espantalho também ficou perfeitamente bom. Combina demais aqui pelo marrom. Acho que é uma mochilinha bem neutra. Bem discreta. Retaguarda, como eu sempre digo pra vocês, na minha opinião, é o melhor escudo do jogo. E fica muito lindo aqui nas costas dele. Dá pra usar aí numa boa. Xereta do Detetive também gostei bastante. Acho que encaixa bem no tema. E nas cores. Esse marrom aqui, esse estilo de madeira, ficou muito bom com ele. Eu usaria bem de boa também. Barril e butim do pirata também. Mais uma mochilinha aí de pirata que encaixa demais, demais no estilo dele. Só o estilo padrão ou secundário não vai ficar tão bom assim. Claro que dá pra usar, mas não fica tão bom quanto o padrão. E mais uma vez, o problema aqui é o tamanho. Bolsa espinhosa do Lorde X no seu estilo ferrugem também ficou muito lindo. Se você quiser, dá pra usar aqui no estilo preto. Mas pra mim, o foco é o ferrugem. Foi o que mais se encaixou aí na minha opinião. A mochila do Peixoto padrão. Bem legal. Não combina porque não tem nenhum outro estilo. Só que o estilo padrão dela. Comando coral do Peixoto de batalha. Bem da hora também. Destruidor dorsal do agente Peixoto. Muito legalzinho. Combinou bastante aqui também pelo peixinho. E por último aqui, o paraquedas do Maximilian. Que também tem exatamente as mesmas cores que ele. Então acho que fica bem interessante nas costas da skin. E é isso, manos. Esses daqui foram os combos aqui com o Peixoto pirata. E o meu favorito, o meu primeiro lugar. É o motim. Como eu disse pra vocês, fica incrivelmente bonito com ele. Encaixa muito em todo o estilo da skin. E é isso aqui, manos. Agora eu vou separar os combos pro último estilo. O estilo VR. E já volto de novo. Pronto, manos. Voltei aqui. Agora bora aqui pro último estilo. Como eu disse pra vocês, é o que menos me chama atenção. Por mais que eu ache a cor dele bem legal. Mesmo assim, tem vários combos muito bons. Então bora começar. Começando pelas asas do anjo caído. Eu acho que ela tem um roxo aqui bem discreto. Bem sutil. Mas fica muito bom. Combina bastante com o estilo da skin. Capa do Tempestuoso também fica muito bom. O único problema é que ela sempre fica bugada, cara. Olha esse espaço que fica. Então fica bonito sim, mas eu não usaria. Mais uma vez o laço aqui, perfeito. Da mesma forma que ficou muito bom com o estilo do pirata. Ficou muito bom com ele também. Matéria escura do Voyager Sombrio. Muito bonita, muito da hora. Acho que encaixa bastante nesse estilo. Principalmente tecnológico da skin. Então fica bem legal, bem discreto. Da Marvel eu coloquei aqui a katana da Psylocke. Que eu tenho certeza que vocês iam impedir bastante esse combo. Então tá aqui, bem legal. Ficou muito bonita nas costas dele. Asas de sombras também gostei bastante. Ele não tem um preto assim tão forte igual essa asa. Mas dá pra combar aí bem de boa com ele também. Runa da Ilusão do Delírio. Bem legal, perfeito. É um combo que eu sempre imaginei com esse estilo aqui. Fica muito legal, dá pra usar numa boa. Lanterna de abóbora para as costas do Raptor. Tem um estilo aí bem bizarro, mas pela cor fica muito bonito. Tem um roxo mais claro, um roxo mais escuro. Então dá pra combar bem de boa aí com ele. Grude do Dentento também ficou muito legal. Tem um rosa bem chamativo, mas dá pra combar da hora demais também. Fica muito encaixado nas costas. Disco Galáctico do Galaxy. Cara, tem todas as cores que ele tem. Tem roxo, tem rosa, tem azul. Então ficou perfeito, sério. Ficou muito lindo nas costas dele. É uma das melhores opções. Catalizador do Agente Corrupto também fica bem legal. Aquela mochilinha simples e discreta que sempre combina com tudo. Casulo Alienígena da Voyager Corrompida também ficou muito bom com ele. Principalmente também pelo estilo tecnológico. Eu acho que encaixa bem demais aí nas costas da skin. Suturina da Renda também é uma mochilinha aqui com um estilo um pouco mais bizarro. Mas as cores ficaram muito boas. Dá pra combar bem legal aqui. Gato Ornamentada da Mulher Gato foi a única mochilinha aí da DC que eu gostei. E tá aqui, bem legalzinho. Até que encaixa muito bem. Cara, eu esqueci de colocar aqui a mochilinha do Peixoto. Eu tirei sem querer e esqueci de colocar. Então tá aqui a própria mochilinha dele. Bem legal. Nesse estilo também não vai combinar. Comando Coral. Sério. Fica legal por causa dos bichinhos aqui. Mas não, não usaria. Não acho que tem muito a ver. Coração partido do Destruidor de Corações também ficou... Destruidor de Corações não. Errei. Do ursinho lá masculino da ursinha. Também ficou muito bonito. Encaixa perfeitamente aí. E é bem discreta. Destruidor dorsal mais uma vez aqui. Bem legal. Dessa vez o peixinho não combina. Mas a roupa dele aqui. Essa armadura dele combina. Porque a roupa do Peixoto é preta. Então neutro também. E por último aqui a mochilinha. Que ficou muito bonitinha também, cara. Acho que tem muito estilo tecnológico. Tem a mesma cor. Então ficou bem legal com ele. E é isso, manos. Esses foram os combos aqui pro último estilo. O estilo VR. Na minha opinião, o melhor de todos é o disco galáctico. Foi o que mais se encaixou aqui na skin. O que mais ficou bonito nas costas dele. E é isso, manos. Não tem muito mais o que enrolar. Como eu disse pra vocês. Não achei necessário mostrar a mochilinha dele. Caso vocês queiram. Sei lá. Eu separo alguns combos e posto lá na comunidade. Mas não acho necessário. Porque é uma mochilinha bem sem graça. Não fica legal em game. Não é de boa de se usar. Então não acho que vale a pena. Mas os combos do Peixoto ficaram muito bons. E eu sei que vocês estavam esperando bastante esse vídeo. Só não mostrei aí a nova picareta. Porque infelizmente faltam 300 V-Bucks. E eu não vou conseguir comprar. Mas tá bom. É muito daorinha. Uma outra hora aí eu compro. E mostro pra vocês também como fica. Principalmente com o Peixoto de aluguel. O agente Peixoto. E é isso, manos. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. E se não for inscrito no canal. Cara, olha o olho dele. Sério. Olha o olho dele. Fica extremamente bugado. Mas enfim. Se não for inscrito no canal. Se inscreve pra dar aquela ajuda. E dar uma passada lá no meu site. No meu canal. Naquele site roxo. Que eu tô fazendo várias lives lá. Hoje teve uma live de personalizada. Vocês gostarão bastante. E por último. Se você for comprar o Peixoto. Ou qualquer outro item. Na loja de itens. Usa o meu código, cara. Porque de verdade. Você me ajuda muito. Sério. Me ajuda muito, muito. Usando esse código. E é isso, manos. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto.